Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Para quem reclama que o Rodrigo só traz smartphones top de linha, só traz smartphones caros, hoje eu trago para vocês uma boa opção dos intermediários de entrada na faixa dos R$ 1.000. Na verdade, esse smartphone que eu tenho aqui é o UmiDigi Power 3. Ele está custando na faixa de R$ 900, R$ 920. Vou deixar o link dele para vocês aqui na descrição do vídeo. Eu comprei pelo AliExpress na loja oficial da UmiDigi. É um site confiável. E o que me chamou a atenção nesse smartphone não foi câmeras, não foi processador e foi a bateria. Ele conta com 6.150 mAh de bateria, que é um monstro. Inclusive, me remete ao início do canal. Meu primeiro vídeo aqui no canal completou agora 4 anos no final de abril e foi o primeiro smartphone que eu trouxe, que foi o Ulefone Power, justamente por conta da bateria, galera. Eu, na época, utilizava um iPhone 4S, que eu precisava usar carregador 24 horas por dia. Quem usa, quem sabe, conhece iPhone, sabe que é dessa forma. Então, comecei a buscar e encontrei essa opção do Ulefone Power, na época que trazia uma bateria monstruosa. E é o caso desse rapaz aqui. Ele tem processador MediaTek Helio P60, uma tela Full HD Plus de 6.53 polegadas, conexão NFC, quatro câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels. 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento. Lembrando que ele aceita expansão de memória, tudo na mesma gavetinha. Ele é dual nano SIM card e mais um cartão de memória, tudo junto ali. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para vocês participarem da rifa desse smartphone, num valor bem baratinho. E vocês vão encontrar aqui também todos os links das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, que eu atualizo todos os dias com muitas ofertas e cupons de desconto, não só para quem quer comprar da China, como comprar do Brasil também. E podem ficar tranquilos que são lojas 100% confiáveis. Bora lá então, galera. Unboxing, primeiras impressões, review inicial do UmiDigi Power 3. Partiu! Tchau, 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 tchau. Tá aqui na mão, galera, então, o UmiDigi Power 3. Aqui a gente tem todas as informações impressas aqui nesse adesivo na tela do aparelho. A gente já vê aqui a câmera frontal de 16 megapixels no cantinho superior esquerdo da tela. Android 10, bateria de 6.150 mAh com carregamento turbo de 18 watts e 10 watts de carregamento reverso. 4 câmeras traseiras com sensor principal de 48 megapixels, câmera frontal de 16 megapixels com inteligência artificial, uma tela de 6.53 polegadas Full HD+, processador Helio P60 e a função NFC também nesse aparelho. Vamos tirar aqui essa película frontal. A gente já vê que ele traz aí uma película aplicada. Tirar esse asinho que entrou aqui. Olha aí, ó. Uma película já aplicada na tela. Essa case dele é uma case rígida, uma case que vai proteger bem tanto a tela quanto a lente das câmeras traseiras. Mas vamos tirar aqui essa case pra gente poder ver a beleza do aparelho aqui atrás. Tá aí, galera, pra vocês. Olha, traseira do UmiDigi Power 3. Uma traseira bonita, cara. Ela é toda fosca, não deixa nenhum tipo de marca de dedo aqui. Mas ela é plástica, tá, gente? Eu pensei até que era metal ou alumínio escovado, alguma coisa do tipo, parecida. Mas ela é plástica. Aqui a gente tem o leitor de impressões digitais. Aqui a logo da UmiDigi, aqui embaixo. E aqui as quatro câmeras traseiras. Sensor principal de 48 megapixels, uma segunda câmera ultrawide de 13 megapixels, terceira e quarta câmeras de 5 megapixels. Uma pra fazer o desfoque das fotos e outra pra fazer fotos macro, tá ok? Tá aqui mais próximo pra vocês poderem também, ó, conferir a beleza do aparelho. Eu achei ele muito bonito, tá, gente? Essa traseira vermelha aqui, fosca, ficou linda. Nessa lateral a gente tem o botão Power e volume mais e menos. Aqui em cima a gente não tem nada, tá tudo liso. Do outro lado a gente tem a gavetinha, que ele suporta dois nano SIM cards mais o cartão de memória, tudo junto na mesma gaveta. E aqui embaixo a entrada P2 pra fone de ouvido, que muita gente vai gostar. Microfone, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados e a saída de som dele. Galera, ele tem uma pegada boa. Essa tela aqui de 6.53 polegadas é uma tela que vai te dar um tamanho legal pra uma pegada boa. Ele é um pouco pesado por conta da bateria e um pouco grosso também, tá? Mas nada que venha a incomodar, galera. Já peguei aparelhos mais pesados do que esse, ele não incomoda. Ele é um pouquinho pesado, sim, mas não chega a incomodar. O que essa bateria vai te trazer de benefícios já vai compensar pelo peso dele. Versão global, tá, gente? Todas as bandas, todas as frequências do 4G, 4.5G. Inclusive aqui, ó, com português, Brasil. Tá ok? Eu vou agora concluir a configuração dele toda e a gente já volta em seguida. E tá aí, galera, pra vocês, todo configurado já o Midigi Power 3. Uma tela bonita aqui na frente, tá, gente? Ele tem uma barra, pelo menos aqui embaixo, bem fina, bem pequena. E aqui em cima também, na parte superior, bem fininha. Nada que vai atrapalhar. Aqui a gente tem o speaker pra chamadas. Ele tem uma tela de 6.53 polegadas na resolução Full HD Plus. No padrão 2.5D, que significa que ele tem as bordas arredondadas, tá? É um smartphone, como eu falei pra vocês, um pouquinho mais grosso do que o tradicional. E um pouquinho mais pesado também. Mas nada que venha a incomodar. Aqui, como vocês podem ver, ele roda com Android purinho também. Sem nenhum tipo de aplicativo instalado, tá vendo aqui? Aqui, somente o essencial, os Google Apps, realmente, né? Os Gaps, famosos Gaps. Gravador de voz aqui. Aqui você tem a carteira, por conta do NFC, você consegue cadastrar os seus cartões aqui pra fazer pagamentos. Ele tem rádio FM também, vocês estão vendo aqui embaixo. Rádio FM, além da Play Store, o relógio, YouTube, YouTube Music. E somente isso, bem simplesinho. Isso é bem legal pra quem quer personalizar, pra quem tem também um pouco de dificuldade em se adaptar com algum tipo de interface mais modificada. Ele é um Android puro, bem simples de utilizar. Aqui nas configurações também, tudo bem tranquilo. Todo em português Brasil, 100% traduzido. Você não vai ter nenhum tipo de dificuldade também. Aqui ele já roda no Android 10, como vocês estão vendo aqui em cima. E agora aqui, verificando a atualização. Ele acabou de receber uma atualização pra ser feita aqui. Mas ele já está rodando no Android 10. E nessa atualização ele traz uma otimização do carregamento reverso que ele tem essa opção. Está adicionando aqui, ó, slow motion. Olha aqui pra vocês os detalhes, ó. Ele tá acrescentando aqui slow motion e foto panorâmica. Melhorando a qualidade de chamadas e outros pequenos bugs que estão sendo corrigidos também. Ele tem o desbloqueio de digital aqui atrás, ó. Vocês vão ver, bem rápido também, ok? Bem eficiente. Tá vendo? Não falha. Ok? E o desbloqueio facial agora aqui, ó. Olhou pra mim, já desbloqueio também. De novo. Olhou pra mim, já desbloqueou. Galera, estamos aqui, ó, no tutorial do Asphalt 9. No brilho de tela máximo aqui. Tudo rodando liso, tá, gente? Não tá travando nada. Não percebi nenhum tipo de lag, de engasgo, nada disso. Tudo perfeito, tá? Perfeito. A taxa de transição da tela, né? Atualização da tela. Tá tudo legal aqui. Tudo tranquilo, tá, gente? Aí. Show de bola. Show de bola. Nenhum tipo de problema aqui com o processador. Pelo menos, por enquanto aqui, tá, gente? Tá aí pra vocês, ó. Show de bola. Tá aí pra vocês o teste de AnTuTu, 172 mil pontos. Não é uma performance monstruosa, mas é uma performance boa. Você vai conseguir rodar a maioria dos jogos sem nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problema no seu Umidigi Power 3. Aqui, galera, ó. Testezinho de áudio com imagem rodando a 4K. Lógico que ele só tem resolução máxima de Full HD. Mas vocês estão vendo aí que não tem nenhum tipo de pixel na tela, nada. O brilho de tela também já tá no máximo aqui, tá certo? Ele tem um som que só sai aqui embaixo, é um som mono. É um som de qualidade, não é um som estridente, não é um som muito alto, mas é um som de qualidade. E aqui na tela também vocês não conseguem perceber nenhum tipo de pixel, né? É uma tela bonita de você ver e acompanhar as imagens aqui. No quesito tela, resolução de tela e áudio, ele tá satisfatório, tá, gente? Bom, galera, já realizei a atualização de software que tinha nele, que trazia aqui a opção de câmera lenta e foto panorâmica. E é justamente isso que a gente vai fazer agora aqui, ó. Câmera lenta já tá aqui aparecendo no menu de câmeras dele. Modo vídeo com resolução máxima Full HD 1080p, foto normal, foto 48 megapixels. Interessante também que ele tem o zoom na foto de 48 megapixels. E ele tem zoom na câmera frontal também pra você fazer foto, tá? Eu vou mostrar pra vocês aí. Estéreo que é o fundo desfocado, aqui o modo panorama que ele não tinha. E você ativar aqui o modo beleza também do smartphone e poder colocar uns filtros aqui caso você queira. Vou passar na tela pra vocês agora algumas imagens e vídeos que eu acabei de realizar aqui. Música 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 Bom galera, aqui fazendo vídeo com a câmera traseira do UMI DIGI POWER 3, resolução máxima de 1920x1080, que é a resolução Full HD. Estou achando ela sendo um pouco escura. Vamos ver o foco dele. Pegou aqui, passou pra lá. O foco também não é dos mais rápidos. Ok, mas não está deixando a desejar também. Estabilização também aparentemente ok. Nada muito excepcional também. Aqui agora galera, com a câmera frontal, também na resolução máxima 1920x1080 Full HD. Agora passando aqui para o outro lado. Ele não consegue focar bem em mim. Na verdade ele foca em mim, mas ele não consegue clarear o meu rosto. Deixa eu encostar aqui. É porque ele está pegando o fundo lá, entendeu? O fundo não fica branco, não fica estourado porque ele não foca em mim aqui direito. Na verdade ele não consegue fazer o balanço de branco aqui com o meu rosto, né? Está começando a ventar forte. Eu derrubo até as grades ali. Vou estar com a visita de tormento aqui. O bicho vai pegar mais tarde. Mas câmera frontal bem limitada aí de 16 megapixels, infelizmente, do UMI DIGI POWER 3. E aí galera, o que vocês acharam? Vou dar minha opinião aqui sincera pra vocês, tá gente? Não é um aparelho topzaço, top mútuo. Vocês puderam ver pelas câmeras, principalmente a câmera frontal. Faz um trabalho bem básico, tá gente? Bem simples. Mas se eu estivesse buscando bateria, como foi que eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu buscava o smartphone, foi meu primeiro smartphone importado, que eu queria uma bateria monstruosa, eu pegaria esse aqui fácil, mole, 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 de olhos fechados, tá? Bateria monstruosa. Ele tem um processador que não é, como eu falei, o mais top, mas é um processador bom, uma câmera razoável, um design bonito e tal, o aparelho é bem elegante e ele não vai te deixar na mão tão cedo, tá gente? Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito e compartilhe também bastante o vídeo, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui. Um forte abraço e até a próxima.